Olá pra você de casa, eu sou a Deise e está começando mais um Tudo Tintim por Tintim, com o Centro Culinário Tia Marlene e Empório do Artesanato. Hoje eu estou aqui com a minha convidada Dulcinea Pedrosa. Tudo bom, Dulcinea? Tudo jóia, muito feliz por estar presente com você. Ah, que ótimo! A Dulcinea é uma artista completa, trouxe umas mandalas lindas aí pra gente. E eu queria falar pra vocês que assim que a gente fizer passo a passo com ela, a gente vai também trazer pra vocês uma receitinha super rápida e prática de cupcakes. Quem gostar de culinária, fica aí também. Dulcinea, vou passar pro pessoal de casa, é super pouco material que a gente vai usar, né? Pouquíssimo, super fácil. E muita arte, na verdade. Hoje a gente vai estar utilizando pra fazer essas mandalas, gente, são essas mandalas aqui, ela trouxe algumas prontas e vai fazer uma original pra gente aqui durante a gravação. Vamos utilizar um suplá em MDF, tintas camurcil. Você tem que escolher cinco cores, meio em degradê, pra combinar nas mandalas. Aqui no caso a gente vai estar utilizando mineral, rosa suave, rosa bebê, ferrugem e ocre. Vamos utilizar também pincel macio chato da Condor, em dois tamanhos. Aqui nós estamos utilizando esse pequeno que é o 484-6 e o 384-18, duas largurinhas, tá? Godê, compasso, régua e uma caneta ou lápis. E aqui a gente vai estar usando também uma cartolina pra riscar a mandala, certo? Isso, na realidade pode riscar direto no MDF, que você vai estar normal. O meu já tá riscado aqui. O seu já veio riscado. Então, na verdade, mandala não necessita de regras, não existe regras. Existe, assim, você usar a luz da tua alma pra colocar no papel o que você sente. Ah, isso é interessante. Inclusive, eu sei que ela é usada como ferramenta em terapia mesmo. Nossa, muito, em tudo. A palavra mandala quer dizer círculo. Então, nós temos em nós círculos e mandalas, que são nossos olhos. São a mandala da alma, né? Então, aqui, pra fazer essa mandala que é decorativa, eu vou usar o círculo, o quadrado, né? Como tá aqui, o quadrado, o triângulo. Várias figuras geométricas. Várias figuras. Desde que você mantenha uma certa simetria, você pode fazer bem solta. Isso, então. Você sabe que eu não consigo fazer duas mandalas iguais? Não dá. Aí a pontinha do compasso já marcou o centro do círculo, né? Então, agora, vamos riscar aqui. E aí, aqui, você tá usando uma caneta, mas em casa o pessoal pode usar o lápis, que é mais fácil de apagar, corrigir, né? Brincar. Mas a caneta aqui é importante pra enxergar, na final. É, como eu tô fazendo também, é. Como eu tô fazendo no papel, eu tô fazendo com a caneta. Mas, no MDF, você já faz com o lápis, porque assim não mistura com a tinta, né? Certo. Então, agora, aí vai do seu coração, da sua ideia, da sua criatividade. Você vai montando, por exemplo. No caso, vou fazer mais um círculo menor. Você vai construindo a mandala da forma que você for sentindo o momento, tá? Tem dois círculos, várias pirâmides. Aí, vou fazer agora um quadrado. Pode brincar bastante com as figuras geométricas, né? Nossa, você vai assim. E, enquanto isso, vai pensando na sua vida, nas coisas boas, né? Em alegria, em saúde. E eu ouvi falar que, além do desenho da mandala, é legal também as cores que você usa, né? As cores também é muito importante, as cores, né? Então, aqui, vou fazer aqui. Aí, você pode também fazer com a mão. Vou fazer aqui uma flor. E aí, depois, você vai pintar. Vou fazer várias formas. É pra fazer a estrela. Olha que legal. Tá dando pra ver? Construindo ela. Vai ficando bem legal, né? Não é? Aí, aqui também, você pode vir até aqui. Que daí já são formas pra fora do círculo. Como essas que estão prontas já, né? Tá ficando bem o formato de estrela, assim. É bonita. Tá vendo? Você... Eu tô com vontade de pintar ela. Então, depois eu deixo aí. Vocês pintam. Pegar um lápis de cor. Não é delícia? Dá pra fazer pras crianças. É, então. Não é? No papel cartão mesmo? E depois fazer os quadrinhos, né? Não, e depois aqui, também, seria mandala. Se você desenhasse flores aqui em volta. Estrelinhas. Tudo que você fizer em círculo, representa uma mandala. Uma mandala. Legal. Entendeu? Ó, eu tô aqui viajando, hein? É só ir unindo os traços, né? Que aí você forma. E super simples, né? Muito, muito. Você vê? Nós estamos aqui só conversando aqui e já tá saindo uma forma legal. Uhum. Ó, aí você também... Muito bonita. Se quiser, pode fazer pra fora. Ó. Aí, se quiser, pode usar o compasso também, né? Se quiser fazer ela bem... Bem, aí seria medidinha, né? Bem bonita. Nossa, muito legal. E ela ficou lindinha, hein? Ficou muito bonita. E se deixar, você pode ir viajando na sua mandala, entendeu? E aqui no nosso suplá, você já fez... Se deu uma base de uma cor, assim, parecida com o minerão, né? Um beijinho bem clarinho, certo? Passei um beijo bem claro. Desenhei com o compasso e lápis. E agora vamos pintar uma parte pra você ter ideia de como é. Pra gente ter... Então, as cores são sempre, assim, o claro e o escuro, pra ir contrastando, pra ela ficar dimensional. Tá. Ela forma uma... Pra dar um volume. Pra dar um volume. Pra dar um volume. Mais perto, mais longe. Exatamente. Como é as perspectivas, né? Ela fica em perspectiva. Uhum. Tá. Então, vamos fazer a clarinha. Enquanto você vai pintando, eu vou falar um pouquinho do que você faz, tá? Tá. Lucinéia, ela é uma artista bem completa. Dá aulas de pintura. É até difícil falar tudo o que ela faz, porque é tanta coisa. A gente tem umas amostras aqui. Então, ela faz pintura na madeira, em tela, em tecido, em cabaça, que a gente tem aqui embaixo também umas cabaças bem bonitinhas. Aí, ela faz customização, colagens. A gente tem aqui umas máscaras de carnaval aqui na frente, bem bonitas. Esse pinguim aqui, eu vou contar pra vocês, gente. Eles não acreditam no que ele é feito, que até agora eu não acredito. Feito de isopor. Acreditem se quiser. Ele é uma luminária. Dá a impressão que é uma porcelana, uma coisa assim, chiquérrima, e é isopor, né? Dá pra fazer muita coisa. E ela faz também uma parte que a gente vai mostrar agora pra vocês, que são peças de mosaico, vitral, umas coisas muito bonitas mesmo. Essa parte de customização, camisetas, bordados. Então, ela é uma professora bem completa. Tem aulas semanais no Empório do Artesanato. Então, você de casa pode procurar. Se você quiser aprender a pintar em qualquer tipo de material, ou quiser aprender artesanato cada semana uma coisa, é a professora certa pra você. Pra se informar dos dias, dos dias de aula, é só entrar no nosso site, é www.emporiodoartesanato.com.br e pode pegar informações também pelo telefone, que é o 11-3721-6984. Obrigada. Então, sempre eu falo, minha área é a criação. Às vezes, me dá um papelão e um arame, eu invento alguma coisa. A gente acabou de perceber aqui pela mandala que você criou em poucos minutos. Me dá uma batata e um ovo, que eu crio alguma coisa. Então, eu adoro essa parte. Então, quem quiser ampliar a criatividade, a criação de alguma coisa, vem aqui na loja, que aqui a gente desenvolve a sua ideia. E criança também pode? Criança também. A partir de que idade você acha aqui? Nossa, eu já dei muitas aulas pra criança. A partir de 5 anos. Já dá, a criança interage bem com a arte. É melhor ainda. Muito legal, né? A criança adora a arte. Estimula muito a criatividade. É, é muito bom. A arte é a vida, né? Não importa se ela não vai trabalhar com isso, eu acho. Porque qualquer trabalho que você faça, mesmo que seja numa empresa, você tem que ter uma multinacional, mas você tem que ter criatividade pra muita coisa. Pra crianças especiais também, já dei muita aula. E elas são fantásticas, muito queridas, porque elas entendem, né? Elas trabalham com o coração também. Então, é muito bom. O mosaico é muito indicado. Tá vendo aqui como ficou bem dimensional, né? O claro e o escuro, ele forma, né? Dá uma perspectiva, né? Agora vamos fazer em outro tom. Você vai pintar os pedacinhos só pra gente ver como é que é. Nosso tempo sempre é curtinho, né? Sim, eu já tô acabando aqui, só pra dar uma ideia, né? Espero que as pessoas tenham gostado. E aí, quando você for construir a sua mandala, fica bem feliz, porque ela sai uma mandala bem linda. Assim como eu. Que tá, que tô bem. Então, ela sai bonita. E essas mandalas, a gente pode utilizar elas mesmo como quadros, né? E colocar pela casa toda, né? Nossa, é muito bom. No quarto, na sala. Dá pra fazer em tela. Você pode brincar e fazer uma mandala pra cozinha, colocar uns elementos de cozinha. É, fica lindo. Eu acho que dá pra fazer muita coisa, não dá? Até relógio dá pra fazer. É, exatamente, né? É só aplicar a maquininha de relógio, o furinho aí no meio e vira um relógio. Muito bonito, então. Tô acabando. Muita ideia. Eu só quis colocar assim pra você sentir que duas cores, né? E dá pra fazer isso na camiseta também, não dá? Dá, dá pra fazer bordado. Dá pra fazer isso em bordado, a pintura na camiseta. Nossa, fica linda na camiseta. É, fica super, né? Eu já fiz, fica lindo. Imagina você pintar uma mandala pensando numa pessoa, que presente mais bacana. É, não. É lindo. É lindo. Você já passa, né, energia, luz pra aquela pessoa. Sem dúvida. Nossa, muito legal. Então, olha, ela pintou um pedacinho só pra gente, mas tem muita coisa aqui pra pintar, né, gente? Olha, que legal. Vou mostrar um pouquinho mais as que você tem aqui. É. Essa também precisaria acabar, mas... É, elas estão terminadas. Precisa acabar, mas já tá bonita assim. Já tá bonita. Depois passa um verniz. E essas aqui você passou um verniz bem brilhante, né? Isso, bem brilhante. A gente pode usar também a camurcio, tem o verniz, tem a laca, que também dá esse brilho todo, né? Olha, gente. Se for pra colocar na parede, pode pôr uns brilhantinhos, umas pérolas. Isso, aplicar aquelas coisas que se usa na customização. Exatamente. Utilizar a tinta dimensional. É a criatividade. E só colocar um triângulo atrás, já dá pra colocar na parede, né? Se for na parede, fica lindo. Adorei, Dulce, né? Ah, que ótimo. Fiquei com vontade de fazer uma em casa agora. Faça sim, que todos tenham aproveitado a aula, né? Vai ser muito bom você fazer a sua mandala pra presentear alguém. Obrigada e sucesso, viu? Muito obrigada pra você também. Tchau, tchau. E você de casa, fique por aí, que agora na nossa dica rápida a gente vai fazer uma receitinha de cupcake com a cola, super simples de preparar. Rápida. Pessoal, então essa é a nossa dica rápida de hoje. A gente vai fazer um cupcake muito tranquilo, muito fácil, pra quem não tem experiência nenhuma. Então é o seguinte, gente. A gente tem aqui essa mistura pra cupcakes da Arcolor. Super tranquilo. Com ela você vai misturar óleo, água e ovos e pronto. É só isso, não tem segredo nenhum. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui o como fazer. Vou passar a receitinha, mas tá escrito aqui na nossa embalagem. Tem também a opção aqui da mistura sabor chocolate. Você vai agregar aqui, devagarzinho, pra essa receita de 500 gramas da mistura, 4 ovos, 100 ml de óleo e 200 ml de água. Então eu vou colocar aos pouquinhos. Eu vou mexendo aqui, como a gente tá na TV, eu vou mexendo aqui com o fuê. Mas em casa, você vai fazer isso daqui na sua batedeira, numa velocidade bem baixa. Aos pouquinhos, você vai colocando, agregando o óleo, tá? Agrega o óleo, mexe. Todo o óleo. E vai mexendo. Em casa, claro que com a batedeira é bem mais fácil, né gente? É que aqui ia fazer muito barulho pra vocês, não ia funcionar. E a Arcolor tem outros produtos fantásticos aí. Glacier real, açúcar impalpável, tudo pra sua confeitaria. Vou colocar água também, aos pouquinhos, tá? Vocês vão perceber que ela já tá ficando uma massinha. E vocês vão perceber que na medida que vocês vão batendo, já vai criando uma consistência aqui na nossa massa, tá? Aí a ideia é agregar o restinho da água. Segue bem a receitinha que tá na embalagem. Não tem mistério, não tem segredo. Ela vai ter que formar uma massinha uniforme. Então aqui esse finalzinho, teria que bater na batedeira. Eu não vou bater aqui pra não fazer barulho pra vocês. Você teria que bater dois minutos na batedeira em velocidade média. Feito isso, gente, você pode misturar o que você quiser dentro. Gota de chocolate. Aqui eu tenho, olha, pedacinhos de cookie de chocolate. Você pode deixar ele branquinho do jeito que tá e depois rechear com brigadeiro, com uma geleia de morango. E a mesma coisa pode ser feita na mistura de chocolate. Aí é só mexer a sua massinha com esse recheio, encher até a metade, atenção, hein, gente? Até a metade da nossa forminha e levar ao forno friozinho pra médio, tá? 160, 180 graus. Você tem que testar teu forno de casa pra ficar bonitinho. Levando durante 15 minutos, 15 a 20 minutos, nos 160, 180 graus, vai ficar super legal. Eu trouxe o pronto que eu fiz em casa. Olha, minha filha já comeu o resto, não tenho mais outros. Mas olha só, gente, o cupcake aqui alto, gordinho, bonitinho, pronto pra ser decorado com as técnicas que a gente ensina aqui no nosso programa. E a dica rápida de hoje foi isso. Estamos utilizando aí a mistura pra cupcakes da Arcolor, sabor chocolate e a sabor neutro, que seria branca. Não perca nossos próximos programas. Você encontra todos esses produtos aqui no Centro Culinário Tia Marlene, no www.tiamarlene.com.br e pelo telefone 11 3721 8066. Nosso Tudo Tintim por Tintim de hoje fica por aqui. Até a próxima! Tintim de hoje fica por aqui. Tintim de hoje fica por aqui. Tintim de hoje fica por aqui. Tintim de hoje fica por aqui.